Então, a ideia aqui é a gente falar um pouco, então, da restauração na Mata Atlântica. Então, o Matheus já comentou bastante, né, sobre os objetivos da década da restauração, que está ligada a uma série de outros objetivos aí, né, Convenção da Biodiversidade, Bom Challenge, entre outros, e que tem aí como objetivo combater a crise climática, ele falou de até três crises aí, né, do clima, da biodiversidade e de poluição, mas eu gosto muito também de uma abordagem feita, pode passar a próxima, por favor, pela turma do James Aronson, que tem trabalhado bastante essa questão, né, tem apoiado bastante a implementação da década, entre outras iniciativas de restauração, e ele traz, como muitos de vocês já trouxeram aqui, um aspecto que está relacionado com essa questão que o Matheus comentou, de uma saúde única, né, tanto dos ecossistemas quanto da saúde pública. E ele traz, né, nesse artigo dele, essa questão de uma cultura restaurativa, né, assim, uma ideia que perpassa aí outros aspectos, como a questão cultural, a questão da saúde, da saúde pública, da saúde humana, do conhecimento tradicional, então tudo isso são oportunidades que trazem para a década da restauração, da gente alavancar, então, essas diversas possibilidades aí de ganhos e benefícios com a restauração. E, inclusive, eles criaram, né, essa rede, né, que chama EcoHealth Network, que é uma rede com vários hubs no mundo inteiro para trabalhar essa questão da restauração, nesse aspecto, considerando todos esses ganhos e todos esses benefícios para a saúde e a sociedade, de um modo geral. Pode passar, por favor? Então, aqui a gente tem o que, por que restaurar, né, esse relatório temático aqui do BPBS, foi feito, então, com a participação do Pacto, entre muitos outros atores aí, e traz de forma clara quais são os benefícios da restauração, é claro que aqui a gente não precisa destacar isso para vocês, que vocês já conhecem, mas eu acho que esse é um documento que traz essa base da restauração, por que restaurar no Brasil, quanto que a gente tem a ganhar, e o Pacto colaborou nessa parte do empoderamento e da igualdade de gênero e raça. Pode passar? E aí a gente está falando aqui de por que restaurar, né, nesses biomas, por que restaurar na Mata Atlântica, e aí a gente traz aqui esse mapinha bastante clássico, né, old school, assim, que traz o hotspot de biodiversidade no mundo, mostrando claramente onde a gente tem maior biodiversidade, e, portanto, traz esse arcabouço teórico de onde é necessário fazer restauração. Pode passar? E aí, avançando 20 anos, a gente tem esse estudo do pessoal do IES, né, liderado pelo Bernardo Strasburg, que traz, então, essa informação junto com outras camadas que sugerem e que trazem a informação de áreas prioritárias para a restauração no mundo inteiro, né, e a gente pode ver aqui no mapinha do Brasil que tem essas áreas mais vermelhas, as cores quentes são aquelas com maior, graduadas com maior importância para a restauração, né, então a gente pode ver aqui a região da Mata Atlântica, do Estado de São Paulo, como bem, uma importância muito grande para esses aspectos da restauração, prioridade da restauração. Pode passar? E aí, trazendo um pouquinho também disso que o Rafael falou da vitrine da restauração, uma pergunta, né, por que que São Paulo tem bastante conhecimento, está bastante avançado, eu acho, eu considero São Paulo, né, não só eu, mas São Paulo está bem posicionado com relação a uma série de questões, ele é pioneiro, né, na legislação, enfim, e aí a gente vê que nesse estudo que o Jerônimo fez, que traz essa informação de onde estão concentrados, né, os programas de pós-graduação e a gente vê que tem uma concentração muito grande aqui no Sudeste e isso certamente traz informação, conhecimento, que são super relevantes para que a gente faça a restauração na Mata Atlântica, no Estado de São Paulo. Pode passar? Outra pesquisa bastante relevante nesse sentido é essa da Angélica e a Letícia, a Couto Garcia, que o Rafa já comentou aqui também, que traz aí o conhecimento de pesquisa, né, a distribuição dos projetos de restauração, dos estudos em projetos de restauração no Brasil, né, então a gente pode ver aí uma concentração, não é coincidência, né, uma concentração de estudos, de resultados também aqui no Sudeste. Pode passar? E aí foi lançado recentemente, né, esse livro que traz informações muito preciosas sobre a Mata Atlântica, tem informação de todos os taxons que você pode imaginar, tem mapas, assim, bastante relevantes, e que mostram, de fato, né, a importância da Mata Atlântica, da gente estar fazendo restauração no bioma que é hotspot de biodiversidade, que é prioridade para a restauração e que, por isso mesmo, né, por ser, tá muito desmatado, é uma prioridade para ações com foco em carbono, né, justamente por um acúmulo de biomassa que vai ser possível com essas ações de restauração, regeneração natural, com as diversas metodologias. Pode passar? E aí a gente tem os instrumentos legais que já foram apontados aqui, né, a gente tem a lei de proteção da vegetação nativa, pode passar? Isso vocês já conhecem, tem a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, que o Rafael comentou, o Pacto teve atuação muito importante na formulação, né, no apoio da formulação do Plano Nacional, então, que começou a ser construído lá em 2013 e que foi lançado, né, em 2017, então, teve uma participação bastante ativa da sociedade e de vários movimentos aí para que fosse feito de forma participativa, né, montada essa estratégia bastante robusta com nove linhas, né, estratégicas de, que estimulam, facilitam e viabilizam a restauração no Brasil, né. Próximo, por favor. E a gente tem também a lei da Mata Atlântica, né, e com seus limites e os planos municipais de Mata Atlântica, tudo isso que regulamenta e viabiliza a restauração, então, na Mata Atlântica, a gente falando aí um pouco desse contexto do que a gente tem no bioma. Pode passar? E aí uma questão relevante, né, que a gente tem também e que já está, isso está sendo construído, essas bases estão sendo construídas para os outros biomas também, e são essas diversas plataformas que trazem aí informação tanto de desmatamento quanto de recuperação da vegetação nativa, que é pela regeneração natural ou por restauração ativa, né. Então, a gente tem o MapBiomas, a gente tem o Observatório da Coalizão, que são plataformas em nível nacional, e a gente tem a vitrine da restauração, que o Rafa já comentou, que teve a participação bastante intensa aí para a identificação dos atores e tudo mais, e a gente tem a nossa plataforma do Pacto, que é específica, então, para ações, projetos de restauração na Mata Atlântica, com foco aí na Mata Atlântica, né. Então, a gente está vendo por essa série de fatores relevantes que possibilitam a restauração na Mata Atlântica, né. Então, a gente viu que tem legislação, viu que tem plataformas, viu que tem conhecimento, por conta de uma série de questões estruturantes aí, pode passar. E a gente tem as iniciativas nacionais aí que reúnem diversos atores da sociedade civil, e que, como o Rafael já comentou, tem o Pacto pela restauração da Mata Atlântica, e as suas irmãs, né, que estão vindo nesse mesmo caminho de trazer diversos atores atuantes em determinados biomas. Então, tem a Aliança pela restauração da Mata Atlântica, Maraticum, que o Xandão já comentou aqui, tem a Sobre, que o Rafael bem já colocou aqui, e tem uma série de outras redes, coalizões, iniciativas que acontecem na Mata Atlântica, que é, de fato, um bioma onde essa questão da conservação e, principalmente, da restauração, ela já está acontecendo há bastante tempo por conta dessas condições todas estruturantes que a gente colocou aqui. pode passar, eu acho que vai vir aí a próxima slide que fala, né, dessa, do Pacto ter se tornado o primeiro capítulo da Sobre, que traz, né, uma junção de esforços e possibilidades de atuação bastante interessante e viabiliza as duas redes, né, as duas iniciativas. Pode passar. E aí, pode ir clicando bastante que vai sair uma série de pontos aí importantes para a questão de como que a gente viabiliza a restauração, o financiamento da restauração, tanto na Mata Atlântica, mas também como no Brasil como um todo, né. Então, a gente tem linha de crédito, BMBS, a gente tem editais, o Fumbio lançou agora, um edital junto com o Ministério do Meio Ambiente para a restauração em algumas áreas da Mata Atlântica, a gente tem parcerias institucionais, interinstitucionais, tem os sistemas produtivos, né, então, vocês já comentaram aqui também, né, desse sistema agroflorestais, integração lavoura, pecuária, floresta e a questão da silvicultura e tem projetos como o da Ecosia que trazem recurso através do pacto para as unidades regionais, para os nossos parceiros, o E-Forest, entre outros. Tem a questão do serviço, do pagamento para os serviços ambientais, né, a gente viu aí o CPR verde que saiu recentemente, então, são formas de viabilizar a restauração que estão sendo cada vez mais frequentes e ampliando, inclusive, por conta da década da restauração, a gente está vendo bastante uma tendência de projetos serem financiados, pensando também na questão do carbono que voltou há 20 anos atrás, isso era, estava, a gente estava surfando nessa onda e parece que agora, de novo, ela retornou e, como possíveis, alavancando, né, a restauração em diversas regiões, mas, principalmente, Mata Atlântica e Amazônia que tem sido o foco desses projetos de carbono. A gente precisa levar para os outros biomas também, aí, Xandão, vamos, pode passar, por favor, doação de muda, né, então, a gente tem vários programas como o da Ecosia, o Clique Árvore, pode passar. Então, agora eu vou falar um pouquinho do Pacto, né, o Pacto é um movimento que ele foi lançado em 2009, pode passar, por favor, com o objetivo de restaurar 15 milhões de hectares pela soma dos seus mais de, hoje em dia, 300 instituições que fazem parte desse movimento, né, e ele faz isso através de uma governança descentralizada, pode passar, uma governança que ela tem sido muito ressaltada, né, na perspectiva de que tem trazido bons resultados, então, essa governança inovadora, ela tem como premissa essa restauração na escala de paisagem, as bases técnicas científicas, então, o Pacto, desde 2009, ele tem essa, é baseado em ciência, muito conhecimento, que já está acumulado aí durante mais de 30 anos de restauração no Brasil, e essa governança descentralizada. Então, essa estratégia do Pacto, né, ela traz para a gente uma plataforma de visualização das ações onde elas estão acontecendo através do nosso banco de dados, documentos de referência, então, a gente tem o referencial teórico do Pacto, protocolo de monitoramento que servem, que serviram de inspiração, como o Rafael comentou aí, para legislação, legislações estaduais, para editais, enfim, tem servido e para a restauração, de fato, no chão acontecer com qualidade e dentro dessa governança de boas práticas, né. E a questão da governança descentralizada do Pacto é que a gente tem trabalhado, então, com os grupos de trabalho, que eles são temáticos para os diversos objetivos que a gente tem na restauração, objetivos e gargalos da restauração, e as unidades regionais do Pacto, que são aquelas instituições que estão na ponta executando projetos de restauração. E na prática, isso dá suporte aí à tomada de decisão, a questão do conhecimento, compartilhamento do conhecimento, de saberes, a questão de capacitação, que tem sido uma prática muito comum, um pacto desde o início, e a integração das ações para a gente atingir a larga escala. Pode passar? Então, como eu estava comentando, hoje em dia, a questão da governança do pacto, ele é formado por 300 instituições, que são de diferentes setores, então, governo, pesquisa, institutos de pesquisas, ONGs, empresas e associações, a gente tem atualmente 16 unidades regionais espalhadas ao longo da Mata Atlântica, a gente pode ver aqui nesse mapinha onde estão as principais unidades regionais do pacto, instituições que têm atuado lá na ponta, e muitas delas já têm um histórico de atuação com restauração, conservação, que são muito relevantes para todo esse conhecimento, para essa troca de informação, essa plataforma do pacto, que é uma plataforma de troca de informação e colaboração, e a gente tem os grupos de trabalho, que são sete grupos de trabalho voltados aí para endereçar os gargalos da restauração. Hoje, na coordenação, a gente tem um conselho de coordenação que ele é representativo desses membros dos diferentes setores, são 26 instituições que estão no conselho de coordenação, eu atualmente estou como coordenadora nacional, esse posto já foi da Helena, acho que foi a segunda coordenadora aí, como vice hoje está o Pedro Brancaleon e na secretaria executiva está o Alex Mendes, que tem trabalhado bastante comigo e carregado esse piano. Pode passar? Pode passar, por favor? Então, aí, alguns dos principais resultados que a gente teve com relação, pode ir clicando, que vai aparecer uma série de artigos que foram feitos com relação a esses resultados de mais de 12 anos de ações de restauração na Mata Atlântica, né? Então, muitos deles voltados para essa questão da governança, para o alcance, né, das nossas metas e diversas e diversas outras, outros assuntos aí que foram destacados nesses artigos. Pode passar? Acho que tem mais um, esse é o mais recente. A gente tem trabalhado muito com essa questão de diversidade e inclusão, essa questão de gênero, a gente tem um grupo de trabalho específico que trouxe, tem trazido, né, essa questão da inclusão da diversidade nas iniciativas de restauração, então a gente tem participado de diversos eventos trazendo isso, não apenas como uma questão das mulheres estarem envolvidas, mas elas serem beneficiadas, delas estarem no planejamento, ou seja, delas estarem incluídas em todos os elos da cadeia da restauração. Então, a gente, em um desses, como eu comentei no começo, né, a gente conseguiu trazer isso para esse relatório da plataforma de biodiversidade, serviços ecossistêmicos, e a questão da governança, a gente tem um capítulo nesse livro que eu comentei lá no começo que é específico para a Mata Atlântica. Pode passar? Então, tem mais algumas publicações, a gente tem essa questão da reserva legal, com essa questão da incidência política, que é um aspecto muito importante no pacto também. Pode passar? Pode passar. E a comunicação, né, que como todos colocaram aqui, é uma questão super importante, né, que está sendo trabalhada aí na década da restauração, a gente tem focado muito nisso, principalmente, né, nesses últimos dois anos de pandemia, a gente tem focado bastante, até porque as ações no campo ficaram limitadas, a gente tem focado muito nessas ações de comunicação. Então, a gente participou de diversos webinários, a gente escreveu diversos artigos de divulgação e a gente avançou com o nosso Tom da Mata, né, que é o podcast do Pacto, que já está na segunda temporada e o começo desse podcast, ele foi muito voltado internamente para conhecer o movimento e nessa segunda temporada a gente trouxe aspectos aí mais gerais da restauração, inclusive ligando a restauração com outros temas chaves, como a questão de alimentação, a questão socioeconômica, enfim, trazendo aí um olhar mais abrangente para essa temática da restauração, tentando ganhar também outros públicos, não só falar para aquelas pessoas que já sabem de restauração, já conhecem o parto, mas também aquelas pessoas que vão ver, ouvir pela primeira vez a partir de algum convidado especial, então todos esses episódios da segunda temporada a gente buscou chamar pessoas que eram conhecidas da mídia, do público em geral, então essa foi uma estratégia que a gente está pensando em como que a gente consegue trazer essa questão da sensibilização, que é o eixo 1 do Planaveg, que eu entendo que a gente ainda não avançou, mas que é super importante aí para a gente avançar nessa próxima década. Pode passar, por favor? Então agora a gente, atualmente a gente está no desafio do pacto, a gente tem como meta recuperar mais um milhão de hectares até 2025 através de oito linhas de atuação, pode passar, e essas a gente está pensando em fazer executar essas linhas de atuação através de três eixos, de três eixos, a questão de pensar territórios certificados, então na Mata Atlântica é muito grande, a gente tem que fazer uma atuação mais estratégica voltado para aquelas regiões onde você já tem uma articulação local, onde você tem um capital natural mais social de instituições já começando a pelo menos fazer as articulações dos atores que tenham instituições locais com legitimidade para trazer esses atores para fazer essa conversa, esse diálogo inicial que é super importante para abrir as porteiras que a gente consiga fazer a restauração. E nesses territórios também a gente traz, então a gente foca recursos e financiamentos para a restauração, então a ideia seria ter alguns polos onde tem a atuação das unidades regionais, onde tem outras instituições já com alguma iniciativa que a gente possa somar e trazer o conhecimento e os aprendizados do pacto para potencializar. Questão de comunicação e capacitação, a gente esse ano focou muito na capacitação das unidades regionais, então rever questão de restauração, vários deles já tinham passado por capacitações anteriores, mas rever as questões de restauração, existem novas metodologias, muvuca, regeneração natural, então a gente trabalhou bastante com as unidades regionais sobre esses aspectos, mas questão de gerenciamento, porque uma das questões levantadas aqui pela Helena foi essa, como que a gente faz com que a cadeia da restauração permaneça, como que a gente traz então esse desenvolvimento da cadeia da restauração, então uma coisa que a gente tem visto é que muitas dessas instituições não têm essa capacidade gerencial, financeira, para entender e fazer o fluxo de caixa, enfim, então isso são coisas que a gente tem trabalhado com as nossas unidades regionais para possibilitá-los ter essa visão um pouco mais financeira da restauração, porque muitas delas, muitas dessas instituições surgem por paixões de pessoas que não têm conhecimento nesse tipo administrativo, financeiro ou mesmo técnico, então a gente entende que isso é super importante, apesar de que isso na Mata Atlântica a gente já avançou bastante, mas existem algumas outras instituições e se a gente quer ampliar a escala a gente vai ter que fazer esses treinamentos mais frequentemente e a gente tem pensado muito nesse monitoramento multidimensional que a gente está chamando que é tanto o de campo ecológico quanto de sensoriamento remoto através de drones e o monitoramento socioeconômico também, então a gente tem feito entrevistas com algumas com alguns proprietários rurais, um projeto piloto que a gente chamou de Pacto Challenge, o desafio do Pacto para entender quais são os fatores motivacionais para os proprietários de terra permitirem a regeneração natural com que ela permaneça, então tentando entender essa dinâmica da regeneração natural e que isso permaneça ao longo do tempo porque a gente entende que a regeneração natural é a forma mais efetiva de fazer a restauração. Pode passar, por favor. Então, aqui só um detalhamento desses eixos aí, o que a gente tem feito de mapeamento de atores, mapeamento das oportunidades, a questão de carbono que a gente está entendendo que vem forte por aí, pode passar. Cursos de capacitação, comunicação, pode passar. E essa questão do levantamento que tem sido bastante importante, como foi feito o primeiro protocolo de monitoramento ecológico do Pacto, a gente está fazendo também esse processo para o descensoreamento remoto, para facilitar justamente essa questão de você acompanhar o ganho da escala da restauração, mas também dos projetos, como que a gente vai fazer o monitoramento de todas essas áreas que a gente está falando que a gente vai restaurar. Pode passar? Então, pode passar aí, já chegando no final. O que a gente tem visto que é importante, que muitos dessas novas coalizões e alianças perguntam quais são os aspectos relevantes do pacto, quais são as fortalezas do movimento. então, a gente entende que essas estratégias de governança, a promoção de diálogo, de você trazer os diferentes setores e aproveitar a inteligência, as capacidades desses diferentes atores é super importante para viabilizar a restauração. A questão da incidência política e essa articulação entre os diferentes níveis, nacional, subnacional, a gente está falando aqui do estado de São Paulo, é super importante, é um estado que está bastante avançado com relação a essa questão de monitoramento, da própria legislação de restauração, da regulamentação, a questão de monitoramento através de plataformas, isso é muito importante para a gente entender como que a gente está avançando com relação à nossa meta inicial, os 12 milhões de hectares que a gente se comprometeu na escala nacional e as questões estaduais também, os compromissos estaduais, o foco na regeneração natural da vegetação nativa, da regeneração da vegetação nativa como uma forma de ganhar escala, a restauração ativa como uma oportunidade de impacto sócio e econômico também, e a diversidade e a inclusão como uma forma de você obter, então, iniciativas de restauração de sucesso. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação, agradeço e peço desculpa novamente pela confusão com a apresentação. Helena, com você, obrigada. Obrigada, Ludmilla. Se você puder abrir sua câmera e acho que fica legal agora para a gente continuar esse papo aqui, tem algumas questões aqui colocadas para você. A primeira é se você pode disponibilizar onde estão essas publicações, esses materiais que você mencionou, se puder colocar no chat aqui, a gente coloca também lá no chat do YouTube onde que as pessoas podem ter acesso a essas informações. depois tem uma pergunta aqui do Felipe Altivo, ele pergunta o que motivou o interesse do pacto pela questão de gênero e perguntou se já existem dados disponíveis sobre essa questão no Brasil. A gente sabe que hoje todas as iniciativas têm um olhar especial para essa questão e a gente queria aprender um pouco aqui com a experiência do pacto nesse assunto. Então, se você puder relatar um pouco, seria bom. Joia. Então, as publicações do pacto estão todas lá no nosso site, eu coloquei no final, acho que tem ali, pacto Mata Atlântica, colocar isso lá já vai sair, o nosso site tem todas as publicações, inclusive essas temáticas de gênero. o que motivou essa temática? Tem uma outra historinha, uma outra apresentação que eu faço com relação a essa questão da restauração, foi uma, digamos assim, uma junção de interesses, teve um evento da UCN para essas questões, para a gente avaliar os compromissos e estratégias de biodiversidade que foi necessário incluir essa temática de gênero, então aí o UCN trouxe uma série de lideranças femininas para apoiar nessa inclusão desse tema da restauração nessa proposta e a partir daí eu já estava trabalhando no pacto, já estava na secretaria do pacto e entendi que seria interessante trazer esse tema para o movimento também, não só para as metas, mas como que a gente traz isso para o nosso dia a dia, para as ações de restauração. então aí a gente fez um grupo de trabalho específico no pacto e a gente começou a atuar em algumas linhas estratégicas, primeiro voltada à comunicação dessa questão de gênero, mas também a uma criação de um arcabouço, do entendimento de o que era trabalhar com restauração com esse viés de gênero, então com isso a gente começou a fazer essas publicações, essas cartilhas são resultados disso, essa inserção no relatório do BPBS também é um pouco desse esforço de trazer esse envolvimento com essa questão da restauração, eu publiquei recentemente também um artigo que traz essa necessidade da gente ver a restauração como um objetivo, a questão de gênero, a inclusão como um objetivo final da restauração, isso está publicado também, depois eu trago isso para vocês aqui e a gente vem tentando identificar o primeiro passo é entender o número de mulheres que estão envolvidas nas diferentes esferas, nos diferentes elos da cadeia da restauração, a gente fez isso no vitrínio da restauração, a gente trouxe um pouco da quantidade de mulheres e homens envolvidos, mas a partir daí a gente quer aprofundar essa análise para entender o que leva porque a gente já comprovou isso, uma menor participação das mulheres principalmente em posições de liderança, então é assunto aí para mais de hora também, mas tem muitos trabalhos sendo publicados e é uma linha que tem sido exigidas inclusive para financiamento da restauração, que tem impacto para mulheres com essa questão e jovens, então isso é uma questão que está sendo bastante levantada. Obrigada, Ludmila. Agora tem uma questão aqui que eu vou ampliar um pouco o alcance do que foi falado aqui, é uma pergunta que chegou do Vitor Suzuki de Carvalho, ele perguntou o quanto já é mensurável o efeito da restauração ecológica, ele perguntou especificamente para o Cerrado para a produção de água, ele fez essa consideração pensando em atrair investimentos que seriam feitos em reservatórios de água ou transposição. Eu queria fazer essa pergunta também para a Mata Atlântica, então eu queria perguntar para você e depois para o Alexandre o quanto tem de informação de monitoramento não só da questão da água mas dos serviços ecossistêmicos como um todo que possibilitem que a gente consiga mostrar a importância desses biomas e a importância deles inclusive para as atividades produtivas para o bem-estar das pessoas para a sobrevivência e o desenvolvimento e que a gente consiga com isso colocar a conservação e a restauração dentro de um patamar que é visto de uma forma diferente. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre o que o Pacto tem eventualmente sobre isso e depois a gente pede para o Alexandre falar também sobre o Cerrado. A gente não tem nenhuma publicação específica que traga esse aspecto mas a gente tem os exemplos de extrema o Paulinho de extrema tem trabalhado muito com essa questão de pagamento de serviços ambientais ligado a essa temática da água então eu acho que esse é um exemplo bastante relevante de que esse é um caminho e talvez o principal caminho principalmente que a gente passando agora por essa crise de água de a gente está aí com crise de abastecimento os reservatórios em baixas então eu acho que isso é uma questão que é fácil de fazer esse link entre a vegetação e a produção de água tanto é que é uma das quando a gente pergunta quais as motivações para a restauração isso vem entre as primeiras questões que são colocadas a restauração aí da hídrica da propriedade nascentes voltando na SOS Mata Atlântica no centro de experimentos conforme foi fazendo a restauração os olhos d'água foram voltando então existe uma série de comprovações de que isso está relacionado mas a gente não tem isso no pacto eu sei que tem diversos estudos relacionando isso mas no pacto a gente não tem esse estudo direto aí não sei se o Xandão quer complementar não sei se o Xandão